Um evento no Rio de Janeiro marcou 70 anos do BNDES. O Banco de Desenvolvimento Econômico e Social foi criado para atuar como um instrumento de execução da política de investimentos do governo federal. Na cerimônia de comemoração dos 70 anos de criação do BNDES, foi anunciada a segunda edição do PEAC, o Programa de Garantia de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas. A expectativa é alavancar mais de 20 bilhões de reais em financiamento para o setor até 2023. No evento também foi lançada a carta aos estados, um documento preparado para gestores com a carteira de serviços do banco e apresentado um selo comemorativo em homenagem ao aniversário da instituição. São 70 anos se inventando e se reinventando e nessa geração, nesse momento, não pode ser diferente. A gente vem passando, nos últimos 10 anos, 15 anos, de um modelo de desenvolvimento baseado na unidimensionalidade do capital financeiro para um modelo multidimensional, baseado no capital financeiro também, mas no capital de governança, no capital tecnológico, no capital social, no capital ambiental, no capital reputacional. O ministro da Economia também ressaltou a importância do BNDES, que vem trabalhando pela criação de empregos, melhoria dos serviços públicos e transição para uma economia neutra em carbono. É um banco de investimento do Brasil, da União. Vocês são um banco de investimento da União. A União tinha banco comercial antigamente, que era o Banco do Brasil, hoje a Caixa está entrando nessa função também. Mas quem é o banco de investimento do Brasil, que vai fazer a transformação em todas essas verticais? Saneamento, gás natural, infraestrutura, economia verde, ativos ambientais. Quem vai fazer essa transformação? Está aqui nessa sala. Esse é o futuro e esse é o desafio.